E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais este vídeo, até que enfim, eu vou tomar vergonha na cara e vou instalar aqui o Arc DPS, que é o responsável para a gente saber como é que é o nosso dano, como é que está o nosso desenvolvimento do game, como é que está toda a sua gameplay, toda a sua jogatina dentro do Guild Wars 2 aqui no caso. Bom, vamos lá, primeiro de tudo, como é que faz, é o que é um link, é um arquivo, eu não sei exatamente ainda o que é, eu estou pesquisando aqui na internet, pelo que eu entendi é uma DLL que a gente vai colocar dentro do jogo, certo? Eu vou fazer tudo aqui agora também, junto, vou fazer o tutorial aqui, fazendo tudo aqui ao mesmo tempo, né? Bom, aqui está aqui o site, eu usei o Google Chrome, coloquei o modo tradução, ele fala aqui as modificações, papapá, 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 que é um sistema de terceiros, papapá, e eles são bem loucões aqui em falar que qualquer coisa que aconteça não é culpa deles. Bom, é, o link está aqui, essa aqui é a página lá embaixo, provavelmente é o link do download, eu não cliquei ainda, ó, dei um clique agora, exatamente é, e está aqui as DLLs, né? Uma de 1 Mega e a outra de 43K, não sei exatamente, vamos aqui, botão direito, salvar link como, aplicação extensão, é, baixou conforme, pronto, baixou nos conforme. Bom, após baixar o arquivo D3D9.LL, a gente vai vir aqui e também vai baixar esse arquivo aqui, que é o Chainload, eu já tinha pegado ele aqui, vamos pegar aqui novamente, vai. Bom, depois de ter baixado os arquivos, certo, esses dois aqui, vamos, vamos lá na pasta do jogo, né, aqui, estão instalados aqui, pá, Guild Wars 2, no caso a minha está aqui, né, a de vocês, eu não sei onde vai estar instalada a pasta do game de vocês. Então, vocês vem, coloca os arquivos, e vamos lá, né? E aí, como vocês podem ver, agora apareceu, certo, e agora eu vou ter que brinquear, aprender a forçar nisso aqui, eu acho que se eu botar Ctrl, ah, não. Se eu fizer o comandinho, Alt Shift T, ele aparece e desaparece, certo, vamos logar aqui o bonequinho, para ver o comportamento dele dentro do game, né. Bom, deixa eu marcar isso daqui, deixa eu dar um dano aqui, não sei, não sei se vai aparecer alguma coisa, ah, apareceu, é, tem que marcar isso aqui, agora que eu dei um hit, Isso daqui aí você fica à vontade, você coloca onde você quiser, certo, aí áreas de buff, provavelmente, bom, aqui já são outros recursos, né, do, nossa, dá pra ter um monte de informação aqui, DPS máximo, nossa, bem louco aqui o arquidps, beleza, é, quando você sabe que deu certo a instalação, certo, eu vou aqui na pasta, automaticamente ele cria essa pasta aqui, certo, na hora que ele inicia o game, tá bom? Então, ele cria a pasta adons aqui, arquidps, e aqui ele gera os arquivos de log e essas coisas das funcionalidades do, da DLLzinha que a gente instalou, beleza? Bom, o vídeo é esse, é um vídeo curtinho, espero que tenham gostado. Depois eu vou tá fazendo agora vídeos mostrando aí meus DPS e tal, mas aí quem quiser ver o dano mostrando, ah, nem adianta, né, eu não tô aqui numa luta mesmo, Então, qualquer mobzinho de mapa que eu pegar aqui não vai, não vai surtir muito efeito ali, mas vai mostrar os números de dano ali, e assim você vai saber quanto é que você tá batendo, quanto é que alguém do seu redor está batendo, e assim vai, beleza? É isso aí, pessoal, forte abraço, fiquem bem aí, valeu, falou e tchau!